Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Biosil, uma importante fonte de silício que promove efeitos benéficos na saúde da pele, dos cabelos, unhas, ossos e articulações. Não perca, o Biosil realmente é sensacional. Meu nome é Fernanda Sattler, eu sou farmacêutica e diretora da BS Pharma. Silício é um mineral que estimula a produção de colágeno e o sistema imunológico. Ele também contribui com o aumento da fixação de cálcio nos ossos e reduz o risco de aterosclerose. A partir dos 30 anos, os níveis de silício em nosso organismo diminuem e a suplementação se torna bastante interessante. Nos cabelos, o silício fortalece os fios e estimula a reposição capilar, levando ao crescimento de cabelos mais espessos e resistentes. Na pele, reduz a profundidade das linhas de expressão, confere firmeza, sustentação e aumenta a elasticidade da pele, além de promover uma hidratação profunda. Nas unhas, reduz a fragilidade, conferindo dureza e estabilidade. Nos ossos, promove o aumento da densidade mineral e estimula a formação do colágeno ósseo, tornando-o mais forte e flexível. Nas articulações, ligamentos e tendões, o silício age como protetor, reduz as dores e a rigidez. E agora, gente? Muita atenção a essa informação na hora de fazer a suplementação. Não só do silício, mas de todas as outras vitaminas e minerais também. É preciso prestar atenção nas formas com que eles são apresentados e principalmente na biodisponibilidade, que é a quantidade de substância que o nosso organismo vai ser capaz de absorver. Se o nosso organismo não conseguir absorver as quantidades certas, nós não conseguimos resultados satisfatórios. No caso do silício, a formulação do biozil é a mais avançada para se fazer a suplementação, conhecida até esse momento. É a garantia de estabilidade e biodisponibilidade. Significa que o seu organismo vai conseguir absorver adequadamente o silício e se beneficiar dele. Atenção a esse detalhe. A dose correta de biozil comprovada cientificamente é de 520 miligramas na forma de cápsula, que deve ser ingerida uma vez ao dia. Preste muita atenção nisso. Doses menores que essa não têm resultados comprovados cientificamente. Espero que tenha gostado desse vídeo. Continue nos acompanhando, envie suas dúvidas, críticas, sugestões e se ainda não é assinante do nosso canal, te convido a assinar e ativar as notificações para ser avisado das novas postagens. Um grande abraço e até o próximo vídeo.